meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira e estou pronto para a luta Lioto, essa vinda aí, quanto tempo você pretende passar aí? Eu quero ficar aqui um mês, né, para poder dar uma força aqui, aprender muita coisa também, mudar um pouquinho, né, sempre é importante esse intercâmbio, e eu fazia muito isso quando o pessoal estava no Rio, ia para o Rio e tudo, mas depois ficou complicado e agora os Estados Unidos estão melhores para mim. Bacana, com relação aos próximos compromissos aí, eu queria que a gente falasse aí, que o Lioto primeiro falasse dessa luta do Anderson com o Charles Sona, o que você espera dessa luta do Anderson, vendo teu companheiro treinar aí, como é que ele está treinado, acalma os fãs brasileiros aí, como é que vai metar com essa luta? É uma luta dura, né, a gente sempre pensa assim, por isso que o Anderson sempre treina dura, né, então agora também não é diferente, ele está encarando como se fosse realmente mais um desafio para ele, e com certeza vai ser uma luta muito boa, porque está muito bem treinado, né, hoje a gente acabou de fazer aqui, ele fez 15 rounds aqui no geral, então quer dizer, isso não é para qualquer um, né, o cara ali tem que estar muito bem condicionado, e com certeza vai ser mais uma luta de grande sucesso. A gente ainda não sabe com quem o Lioto vai lutar, né, mas digamos, Anderson, se fosse o Quinton Jackson, o que você esperaria desse confronto virtual? Então, cara, o que eu esperaria é treinar e, pô, o Lioto soltar o jogo dele, né, cara, acho que, pô, a gente bem treinado, cara, é muito difícil lutar contra a gente, a gente tem um jogo diferente dos outros adversários, nosso jogo é o jogo mais de movimentação, então fica difícil, qualquer adversário que lute contra a gente, é, não é nada, às vezes acontece, mas o Quinton, ou qualquer outro adversário que lute contra a gente, contra o outro, vai encontrar dificuldade, e a gente vai estar treinando para se superar e dar o nosso melhor, sempre. Legal, e o Chauson, né, Anderson, o que você tem a falar aí dessa luta? O que a gente pode esperar? Ele fez algumas declarações, você dessa vez não comentou nada, os seus próprios parceiros de treino foram lá, a gente defenderam, o Rogério Minotoro... Não, então, cara, ele pode falar o que ele quiser, né, cara, acho que cada um promove da maneira que acha melhor, o problema é quando sobe lá, né, muitos já subiram e promoveram da maneira errada e viram que não é bem assim, mas, enfim, vou lá e vou fazer o meu trabalho, ele vai fazer o dele, estamos juntos misturados. Verdun, galera, a gente acabou de ver aí mais um brasileiro, né, tendo, acabando, hoje em dia é cada dia mais difícil manter a invencibilidade no esporte, né, cara, o nível está altíssimo, a gente viu agora, o Fedor tinha 30 lutas, considerado o favorito absoluto, o Verdun foi lá em 69 segundos, como é que vocês viram essa vitória do Verdun? Eu simplesmente gostei muito, cara, tive a oportunidade de falar com ele no telefone, e, poxa, ele lutou muito bem, fez o que tinha que fazer, está de parabéns. Você, Elioso? Acho que, assim, o Verdun foi um cara que sempre se mostrou muito esforçado, então acho que ele merecia realmente essa vitória. E luta é luta, né, ninguém, como o próprio Fedor falou, né, a gente é humano, a gente pode errar também e perder. E o Fabrício Verdun estava mais preparado e agarrou aquela oportunidade como não deixou sair aquela oportunidade mais, né, então ele mostrou que ele estava bem treinado para poder ter o sucesso através da oportunidade. E a tua volta ali, outro, eu já ouvi alguns comentários teus, né, falando que, pô, você cresceu muito depois dessa derrota, né, como é que você está refletindo sobre isso e o que a gente pode esperar de você na próxima luta? Olha, assim, eu tenho aprendido bastante, né, acho que o aprendizado vai ser sempre contínuo, né, e eu quero me preparar bastante agora e pensar no meu próximo desafio, porque até agora não tenho ouvido e falo nada, eu só estou treinando, fazendo a minha manutenção e esperando aí o próximo adversário. É isso aí, Anderson, obrigado, Lioto, boa sorte para vocês aí, meu irmão. Obrigado, Marcelo, isso aí do canal, valeu, valeu, show de boca. Um abraço.